Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alassin e sejam bem-vindos ao meu canal Android Gamer BR. Fala galera, trazendo aquele vídeo aí da hora pra vocês, Toescape, um jogo de construção, pra você que gosta de andar no trem, de andar de busão, tá em casa sem fazer nada, quer se distrair um pouquinho, esse jogo aqui é ideal pra você, Toescape. Esse jogo aqui tá disponível na Play Store, só que tem um probleminha, o jogo tá custando R$28,99 galera, mas eu vou tá disponibilizando pra vocês aí o APK gratuitamente aí. E pra fortalecer o amigo aí galera, não se esqueça de tá se inscrevendo no meu canal, dando aquele like, compartilhando meu vídeo e ativando as notificações pra vocês ficarem por dentro de todo o conteúdo aqui do canal. Então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês como que funciona esse jogo aqui, olha só, é tudo no toque galera, você apertou aqui ó, na água, você faz uma plataforma, olha que da hora. Aqui nas cores, você escolhe as cores da casa que você vai construir, no caso, vamos construir uma plataformazinha aqui ó. Agora eu quero o... O Alassin, como é que eu faço pra construir uma casa? Muito simples, é só você apertar aqui em cima da plataforma ó, pum, mágica galera, muito da hora. Aqui a gente pode tá mudando a cor, botar tua casinha do lado, aí fala, como é que a gente faz um prédio alto? Você vem aqui ó, em cima da casinha ó, e aperta várias vezes nela, olha só, que legal. Tá vendo galera? Olha só isso. E tem vários outros modelos, galera, que podem inventar, tá vendo? Se eu apertar aqui ó, nessa casa, olha só como é que ela fica. Apertando na frente dela, do lado, ela muda, olha só, viu? Quantas vezes você... Quanto mais você apertar, mais você vai modificando a casa, entendeu? Olha que da hora. E é bem simples, né? Muito simples mesmo de construir. Praticamente é quase todo automático, é só você ter uma criatividadezinha aí que vai ficar legal. Muito bom pra se distrair mesmo esse jogo, galera. Olha aqui ó, na configuraçãozinha aqui, você pode mexer também no clima aqui ó. No tempo, no horário, tá vendo? Ó, de noite. Eles vão acender as luzes, ó. Olha que da hora mesmo. Você pode tá fazendo uma cidade muito legalzinha aqui, bem grande mesmo. Aqui ó, nessa setinha aqui pra esquerda, você vai tá desfazendo o que você já fez. Ou você pode refazer, entendeu? De novo, caso você... Né? Aí, vamos lá ó. Vamos construir alguma coisa aqui, galera. Tô construindo aleatoriamente, mas se você tiver uma criatividade, você pode fazer uma coisa muito legal. Só pra trazer lembrando vocês aqui, é... Eu joguei na tela em pé, mas se você botar a rotação ativada no celular, tem como você jogar com a tela deitada também, que é bem melhor, tá galera? É, eu fiz o vídeo e não sabia, né? Acabei descobrindo depois que já tinha gravado, mas... Só lembrando vocês aí. Então é isso, fica com o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, compartilhar o vídeo, ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo. E lembrando que eu vou tá deixando o link pra download na descrição do vídeo. Então é isso, falou galera. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.